Grupo EasyHelp, olha, pode chegar aqui porque tem configuração, tem pronta entrega, tem financiamento, tem assistência técnica, tem tanta coisa aqui, né? Tudo que uma loja super estruturada pode te oferecer, pra que tu possa fazer um excelente negócio. Computadores da pronta entrega, detalhe, gente, esse mês já com novidades com o Easy 9002. Manda! Esse super pacote Intel 1.1 GHz multimídia, monitor de 15, prontinho pra internet. Impressora e estabilizador 259, avista 0,24, 158 para 60 dias. Moleza, não tá tua pé! 61982297. No carrão? 69424999. Grupo EasyHelp, Tchê? Vem pra cá!